Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão Elix. Aqui você vai poder encontrar conteúdo e informação sobre como você pode ter uma melhor experiência de Wi-Fi dentro da sua residência e para você provedor que também quer oferecer um melhor serviço para o seu cliente, ou você técnico que quer instalar um Wi-Fi, enfim, configurar tudo certinho dentro do cliente de banda larga, aqui você vai poder encontrar conteúdo, informações, enfim, até tirar dúvidas, né, de várias questões que aparecem, né, quando a internet não está legal, né, quando tem algum problema no Wi-Fi, então o Conexão Elix é para isso. Aqui eu trago o Thaleson, obrigado Thaleson pela sua presença. Obrigado pelo convite. E só fazer uma introdução, o Thaleson tem o canal Loucos da Telecom no YouTube que traz muito conteúdo também para provedor, certo? Exatamente. A Loucos da Telecom hoje é um canal voltado 100% para o provedor de internet, com conteúdo em campo, vídeo-aulas, testando diversos tipos de roteadores, às vezes até brincando, fazendo uma competição de um com o outro, vendo quem tem porta-giga, quem não tem. Então, está um canal bem legal. Se a galera pesquisar Loucos da Telecom no Google, já vai aparecer todas as nossas redes sociais lá. Legal. Ó, e eu trago também aqui o Gaspari. Gaspari, obrigado aí pela sua presença. O Gaspari é o CTO da Conex, é ele que é o guru dos roteadores e todos esses detalhes de Wi-Fi e sempre que a gente precisa saber o detalhe do detalhe, a especificação, o Gaspari está aqui para nos auxiliar, explicar um pouquinho melhor e até para você que é ultra curioso, né? Está querendo saber aquele protocolo e tal, o Gaspari já pode te dar uma palhinha para você se encontrar na internet, enfim, dar uma sequência. Então, obrigado, viu, Gaspari? À disposição. Beleza. Bom, hoje a gente vai dar uma sequência um pouquinho maior nessa questão de redes mesh, né? Então, tem uma... O Thaleson falou um pouquinho, né? Que existe um pouquinho de confusão entre redes mesh e repetidores Wi-Fi. Fala um pouquinho para a gente, Thaleson. Tá. É justamente essa confusão, né? Hoje eu conheço um pouco das redes mesh, como a gente falou no vídeo anterior, né? E a gente tem também os repetidores no mercado, que já estão aí. Primeiro que os roteadores mesh, né? O que muda de um repetidor para um roteador mesh? Eu consigo utilizar um repetidor e um roteador mesh juntos na mesma rede? Ou talvez fazendo a tecnologia mesh, né? Olha, bom, isso eu vou te dar uma palhinha e depois eu acho que o Gaspari vai poder complementar. Mas os repetidores Wi-Fi, eles só replicam o sinal Wi-Fi dentro de um ambiente, né? Já a rede mesh, existe uma especificação técnica, né? Para que toda a comunicação entre dois ou mais pontos de acesso Wi-Fi, né? Possam se comunicar de uma forma otimizada, né? E isso vai incluir tanto a comunicação entre o aparelho celular, a TV e o Wi-Fi, como também os roteadores Wi-Fi que estão usando a tecnologia mesh. Então, o repetidor, ele até tem muito problema, né? Tem muita gente que já usou, não quer usar, né? Sim. Justamente por isso. Como ele vai repetir o sinal, tem muitos cenários, viu pessoal? Tem muitos cenários onde você instala um repetidor Wi-Fi e às vezes você, né? Para cobrir um pedaço da sua casa e tal, e você chega lá, enfim, na cozinha, no quarto e tal, onde tem esse repetidor e não fica legal, né? E isso, Thales, eu acho que muitas vezes esse aparelho Wi-Fi ainda está se comunicando com o teu ponto, o teu roteador Wi-Fi central, né? Então, ele não está falando com esse repetidor. Resumindo, o repetidor, como ele não sabe de nada que acontece na rede, digamos assim, ali no Wi-Fi, ele só repete o sinal. Ele está conectado no roteador central, né? O Wi-Fi, ele repete o sinal, expande um pouquinho, mas vários problemas de dinâmica, né? De um aparelho passeando na casa e tal, acho que ele não consegue capturar isso bem e isso atrapalha a experiência. Enfim, aí o sinal fica fraco, porque às vezes o aparelho ainda está conectado, como eu falei, nesse outro roteador, né? Ou às vezes o aparelho, né? O celular, o laptop, ele está conectado nesse repetidor, mas o repetidor está longe do roteador central, então também não vai ficar legal. E aí isso tudo prejudica a experiência, né? Agora, por que que isso é diferente do roteador mesh? O Gaspar, eu acho que ele pode explicar um pouquinho melhor. Bom, eu acho que a grande diferença que a gente tem entre o repetidor e o mesh, no caso do repetidor, o repetidor, ele é um cliente de um ponto de acesso e, ao mesmo tempo, um ponto de acesso, entendeu? Para os demais clientes que estão perto dele. Então, o que que acontece? Quando tu tem um repetidor, o primeiro problema que tu vai ter vai ser a configuração, né? Esse repetidor, tu vai ter que entrar lá dentro, vai ter que configurar ele. Configuração de que tipo? Tu vai ter que dizer qual é que é o ponto de acesso que ele tem que se conectar como cliente e tu vai ter que dizer qual é que é a rede, né? O SSID, que a gente costuma dizer, né? Qual é a rede Wi-Fi que ele vai espalhar para os clientes dele, né? Então, tudo isso daí, o próprio usuário vai ter que ir lá e configurar na mão. No mesh, a própria rede se autoconfigura. Então, no mesh, quando tu põe o segundo aparelho, ele já encontra o primeiro e já começa a replicar aquela rede do primeiro para dentro da próxima rede, utilizando daí, no caso, o próprio Wi-Fi como um backbone, um mecanismo de comunicação dos dados entre eles. Então, o primeiro caso clássico que a gente tem aí é essa autoconfiguração, né? O outro problema que a gente tem é que o repetidor, ele vai espalhar uma segunda rede, um segundo ponto de acesso dentro da residência, certo? Ah, tudo bem, tu pode botar o mesmo nome do ponto de acesso principal, tu pode botar ali no segundo, mas ele ainda vai passar a ser um outro ponto de acesso. Quando o aparelho que está conectado no principal for tentar se conectar no segundo ponto, certo? Ele tem que saber que ele tem que desconectar do primeiro para ligar no segundo, certo? E aí entra uma tecnologia, né? A gente já falou aqui do 802.11R, que a maior parte dos repetidores não tem essa tecnologia, exatamente até por uma questão de custo. Isso daí, o Wi-Fi do repetidor, ele tende a ser um Wi-Fi mais básico, então ele não tem essas tecnologias. Então, normalmente, quando tu tem um repetidor, tu, como usuário, tem que desconectar de um Wi-Fi para ligar no outro, né? Tem que fazer esse processo ou manualmente, ou tu vai ter que se distanciar bastante do anterior, né? Do Wi-Fi principal, para o teu celular poder, para o teu aparelho poder detectar que ele está distante daquele aparelho e tem que encontrar uma nova rede Wi-Fi próxima para ele se conectar. E com o roteador mesh, ele faz isso automático. O roteador mesh, ele já faz isso automático. Além da configuração... Além da configuração automática... Dizer, ó, laptop... Exatamente, desconecta desse cara e conecta nesse daqui, porque tu está mais perto dele e o sinal é mais forte aqui dentro. Entendeu? Isso daí é evidente, vai depender muito do aparelho que tu está utilizando também para fazer essa troca. Ah, então não depende só do roteador. Não depende só do roteador, vai depender também do aparelho que tu está utilizando. O aparelho tem que ter suporte, por exemplo, a essa tecnologia R de transição rápida entre os dois roteadores. O aparelho tem que suportar esse tipo de transição. Os aparelhos novos agora... Não é qualquer celular, então, que faz essa transição? Não, não, não é qualquer celular. Essa transição, ela é feita. Os celulares, todos os celulares, eles realizam essa transição quando eles veem que o sinal está muito baixo. Ele desconecta, entendeu, do roteador e aí procura um outro roteador ao redor que ele consiga se conectar. O problema disso daí é que ele tem que estar muito distante do roteador original para ele poder detectar ou, por sinal, está muito baixo, eu já perdi a minha comunicação com o meu roteador principal. Então, eu vou desconectar e vou procurar outro melhor, certo? Os aparelhos mais recentes que têm a tecnologia do homing, dessa transição, dessa troca, elas já sabem, opa, eu encontrei um ponto de acesso que eu conheço que tem um sinal mais forte daquele anterior. Então, eu já vou desconectar e vou conectar nesse cara. E isso daí, automaticamente, o mesh, ele também permite que tu faça essa transição automática. Perfeito. Então, é importante ficar antenado. Se é um aparelho antigo, um laptop muito antigo, um celular, pelo menos, acho que no mínimo vai ter que atualizar o sistema operacional para ver se dá uma sobrevida. Exatamente. Tu consegue fazer isso daí com atualizações do sistema operacional. No caso do iOS, o Android, as últimas versões já conseguem fazer esse tipo de transição. Então, é importante também atualizar o sistema. Tem gente que não atualiza. É importante fazer essa atualização. Sim. Não, então é importante. Então, beleza. Bom, está esclarecido um pouquinho. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa diferença entre rede mesh e roteador, repetidor, né? Perdão. E se você tem um sistema operacional desatualizado, atualiza, o Android está velho, atualiza. Se você tem um aparelho muito antiguinho, né? Que nem isso dá, né? Talvez seja a hora de você trocar. Se você precisa aí de um Wi-Fi melhor, né? Uma experiência com Wi-Fi melhor. E eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês, tá? Então, pessoal, obrigado pela presença, tá? Acompanhe o nosso canal, o Conexão Alix. E você pode acompanhar tanto no YouTube, como também na TV Multiplix. O Conexão Alix também está lá. Ou então pelo canal Loucos da Telecom. Não é, Thales? É o canal Loucos da Telecom. Exatamente, sim. Canal 100% voltado para o provedor de internet, com conteúdos de vídeo aula, entretenimento, tudo que acontece dentro de um provedor e fora, que é em campo, a gente relata. Então, colocou Loucos da Telecom no Google, já aparecem todas as nossas mídias sociais. Instagram, Facebook, YouTube. Se inscreve lá. Perfeito, ótimo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto